Nos próximos episódios da novela Terra e Paixão serão revelados os golpes e até mesmo um assassinato cometido por Agatha. Irene pedirá a Silvério para investigar sua rival, e ele fornecerá um relatório detalhado. O advogado explicará. Ela foi considerada culpada por matar o homem com quem se casou, o tal Evandro, o médico que fez o parto do Caio. Curiosa, Irene questionará. Como ele morreu? O advogado responderá. Ele caiu do alto de um prédio. Parece que houve uma briga no apartamento onde ele vivia. Naquela época, eles já estavam separados. Agatha estava enfrentando dificuldades financeiras. Ela foi até o apartamento dele, ocorreu uma discussão acalorada e ela o empurrou do alto. Silvério também acrescentará que Evandro estava doente e frágil naquele momento e que o crime só veio à tona porque o irmão dele chegou a tempo e testemunhou tudo. O depoimento do irmão da vítima foi crucial para a condenação. A família dele tinha muito dinheiro e influência. Isso resultou na prisão dela por mais de 20 anos. Ele ainda revelará que Agatha tinha um histórico de crimes. Ela já havia sido presa por pequenos golpes e estelionato. Por fim, o advogado concluirá. Ah, também parece que Agatha teve um filho com um médico. Porém, quando o rapaz era mais jovem, ele se mudou para a Europa. Todos esses documentos estão em suas mãos, dona Irene. Neles, encontrará todos os detalhes sobre nossa conversa.